Eu sou Edna Fernandes, participo da Rede Favela Sustentável e fui desafiada pela Clara na campanha Mostre Seu Lixo e Apoie o Catador. Então aqui eu tenho o lixo orgânico que eu separo e venho trazer para uma outra área, próximo de casa, onde eu faço a compostagem. Aqui é uma leira da compostagem, o lixo fica por um tempo aqui se incorporando ao solo e aí a gente cobre o lixo para não dar mau cheiro e não dar moscas. E o que é da terra, as cascas, os orgânicos, volta para a terra incorporando ao solo. E depois o lixo fica nesse estágio aqui, se dissolveu e já mostra uma terra adubada. Então eu desafio a Candice e a Consuelo a mostrarem o seu lixo e participarem também dessa campanha Apoie o Catador.